Tô certo que vim no mundo pra fazer o que eu faço Quando me cedem espaço, eu dou conta do recado Tanto de peito folgado, pra quem não sabe eu explico Não gosto de meter o bico, onde eu não sou chamado Só corro atrás do dinheiro, pra defender o meu pão Pras horas de precisão, sempre guardo uma reserva E sei que quem se conserva, dia e noite na labuta Esquece que a vida é curta e no mundo nada se leva Cantando eu conquistei, as amizades que tenho E nesta canção eu venho, pedir para nosso Deus Jesus com os poderes seus, também a Virgem Maria Que abençoe a cada dia, todos os amigos meus Na grande escola do mundo, sem livro e sem professor Eu me formei cantador, pra viver da profissão Transformei meu violão, na fonte do meu sustento Usando o meu talento, e muita dedicação Não me considero pior, nem melhor do que ninguém E esta milonga diz bem, o que faço e o meu jeito Sei que tenho algum defeito, mas como diz o ditado Jamais será encontrado, alguém que seja perfeito Não ligo pra certa gente, que anda me criticando Vou continuar cantando, pois sei que não sou ruim Foi Deus que me fez assim, cantor e bom guitareiro E sei que não sou dinheiro Pra todo mundo gostar de mim